Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabres Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada é o seguinte, alguns dias atrás, logo depois do lançamento dessa sétima temporada Eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha Então nesse vídeo eu vou estar comentando o resultado dessa votação Então eu já quero agradecer a todo mundo que participou da votação Com certeza o seu voto valeu a pena porque é muito legal saber todas as opiniões de vocês Só que antes de eu começar a falar então da sétima colocação Só quero avisar que nessa votação eu não coloquei skin do Superman Já que se trata de uma skin extra do passe de batalha e ainda ela não foi liberada Ou seja, a gameplay da skin influencia bastante como a galera vê a skin, se vai ser legal ou não Por isso eu não coloquei ele na votação, coloquei apenas as 7 skins do passe comum Vou dizer assim, que muita gente já liberou inclusive todas as 7 skins na conta Enfim manos, olhem só, para começar então falando da skin menos votada para vocês A que ficou na sétima colocação, que foi a skin do Zig, que teve no total apenas 246 votos Bom, eu concordo também com vocês, eu já tinha falado minha opinião sobre isso Que eu acho que a skin do Zig, pelo menos ao meu ver, foi a pior skin desse novo passe E eu já comentei o fator crítico da skin para mim, que é a cabeça do personagem Eu achei a cabeça muito estranha, bem esquisita, por isso eu não gostei muito da skin, tá ligado? O mascote eu achei bem legal, mas a skin no geral realmente não me agradou muito Pelo jeito não agradou a boa parte da comunidade, por isso, pelo jeito foi a skin menos votada por vocês também Com 355 votos, ou seja, alguns votos a mais também não foi muito bem votada Aparece agora a skin do Quimera, a primeira skin que a gente libera aí no passe de batalha Bom, tipo assim manos, a skin do Quimera é uma skin personalizável, ou seja, não tem uma aparência única Você pode colocar o rosto que você quiser, comprando com artefatos de alienígena Você pode colocar a cor do olho, customizar a cor da pele, o padrão da pele, a cor do traje Enfim, você pode mudar muita coisa do personagem, então não tem uma aparência única Mesmo assim, a galera acho que não gostou muito do Quimera Bom, o que foi bem diferente da skin da Maya, por exemplo É que foi a primeira skin customizável lançada na segunda temporada desse capítulo 2 O pessoal gostou demais da Maya, eu inclusive também gostei muito E agora, pelo jeito, essa skin com temática alienígena, também customizável O pessoal não gostou tanto assim A minha opinião sobre essa skin é que apesar dela também não me agradar muito, né Tipo, em ser um alienígena, tipo, esse traje da skin também não acho tão legal Como se trata de uma skin personalizada, isso muda bastante na minha opinião Tipo, dá pra gente colocar o rosto que a gente gosta e tudo mais Então, de uma certa forma, a gente acaba gostando de um estilo que a gente pode colocar Então, eu acho que a skin do Quimera, eu acho até legalzinha, mas pelo jeito, como ficou na sexta colocação Vocês não gostaram tanto assim, e boa parte da comunidade, é claro, pelo jeito também não gostou Só um lembrete, né, essa votação teve aí alguns mil votos, tá ligado? Teve mais aí de 3, 4 mil votos Então, né, a galera comenta Ah, isso não quer dizer que a opinião da comunidade é exatamente essa Óbvio que não Mas se a gente já tira, né, conclusão a partir de 4, 5 mil votos Já dá pra ter uma boa base, né, da opinião geral da comunidade Porque não dá pra, né, pra saber toda a opinião da galera toda que joga o jogo É impossível Mas, né, a partir desses 5 mil votos, mais ou menos Já dá pra ter uma noção, né, bem boa Aí das melhores skins do Paz de Batalha pela comunidade toda Olhem só, agora aparecendo na quinta colocação Com 537 votos A skin do Joey Bom, a skin do Joey Ela tem uma característica muito diferente, né De nenhuma skin, acho que foi lançada até hoje no jogo com essa característica Que tem tanto a versão masculina Como também a versão feminina Tipo assim, a skin, né, em si, no caso É masculina, né, como se é o nome Joey Só que é como se fosse o traje da personagem real, né Que é a alienígena Já que o Joey é o disfarce dela, tá ligado? Então a gente pode utilizar o gesto embutido Que a gente se transforma na versão alienígena feminina Da skin durante a partida E eu achei isso muito legal Porque a gente pode ter tanto a versão masculina Como a versão feminina Durante a mesma partida Um negócio bem diferente E eu gostei também das duas versões Tanto a versão alien feminina Como a versão, né, humana masculina Eu achei bem legal, né Por isso merece aí ter uma boa quantidade de votos Agora na quarta colocação Com 687 votos A skin da Sunny É uma skin, né, muito mais simples Mas eu sabia que ia agradar a galera Inclusive, né, me agradou bastante Porque nem sempre, né Quando uma skin é simples O pessoal não gosta Na verdade, muito pelo contrário A gente pode notar, né Que muitas skins incomuns Que geralmente são as mais simples A galera adora demais, tá ligado? E a skin da Sunny Não é diferente Apesar de ser uma das skins Mais simples do passe Acho que a skin mais simples que tem É uma das skins Que a galera mais gostou, né Porque é uma skin feminina, né Que o pessoal gosta muito de skin feminina Tem um traje muito clean, tá ligado? É uma personagem de transform Muito bonita de se usar na partida E ela também, né, tem alguns estilos bem legais Que você vai poder desbloquear Ao longo da temporada Muitas pessoas, inclusive, já desbloquearam Mas mesmo assim, né Então, a skin da Sunny merece Apesar de ser uma skin simples Ter essa quantidade de votos Aqui também Chegando agora no pódio Manos, na terceira colocação Com a medalha de bronze Com 918 votos, né Quase mil votos A skin do Gujimon Eu não sei se sim que se fala Mas enfim O famoso Coelhão Não tem muito o que falar desse personagem Eu gostei muito, né Quando eu dei de cara no Coelhão Eu já achei a skin muito legal Porque eu curto demais Quando a Epic Games mistura Tipo animal, assim Com um tema maligno, tá ligado? Porque esse coelho Ele é assim Meio que do mal, né Porque quando a gente encontra ele no mapa Como personagem Ele fica atirando na gente Ele quer nos matar E dá pra ver no olhar dele Que ele é maligno, tá ligado? E eu achei isso muito legal Na skin Curti demais esse personagem Eu, infelizmente Ainda não liberei essa skin Na conta Mal vejo a hora pra liberar Porque, pelo jeito Não é uma skin muito bonita De se usar na partida também E a galera, né Aparentemente, gostou muito Agora, na segunda colocação Com a medalha de prata Passando a marca dos mil votos Mil quatrocentos e setenta e sete votos A skin da Doutora Sloane Essa skin também, mano Me agradou muito E, pelo jeito, né A galera também gostou, né Afinal, mil quatrocentos votos Não é pra qualquer skin E, tipo assim, mano A skin da Doutora Sloane A gente, né Encontra também aí no mapa, né A gente encontra, se eu não me engano Lá na Fazenda Ela ficou num galpão É uma personagem, né Que tem uma arma mítica Ou seja, de certa forma Uma personagem muito importante Aqui da espada de batalha Acredito que seja A personagem mais importante Da história dessa temporada Então fiquem ligados Porque na temporada passada Por exemplo Tinha, né O Augusto do Pináculo Que ficava no Pináculo Sendo um chefe E agora tem a Doutora Sloane, né Que fica ali na Fazenda E ela apareceu bastante No trailer da temporada também Então, com certeza Ela vai ter alguma importância Com o tema alienígena Ao longo da história Dessa temporada sete, tá Mesmo assim, né Então tá aí Doutora Sloane Parabéns Teve uma quantidade de votos Muito significativa E na primeira colocação, né Como todo mundo já esperava A skin do Rick Que teve, meus amigos 2.084 votos Foi disparado A skin mais votada Pra vocês E eu não tinha dúvida Que o Rick ia ficar aqui Na primeira posição É um personagem, né Muito conhecido Muito adorado Eu sei que tem muitos fãs Aí de Rick and Morty E a skin, né Foi lançada, digamos que De surpresa Ninguém tava pensando Que a Epic Games Ia fazer uma parceria, né Com o Rick and Morty E de última hora, né Foi colocado um teaser Aí, né Com o personagem do robô, né Aí no teaser A galera, né Ficou muito empolgada Com o lançamento De algum personagem E o Rick, né Foi lançado E todo o resto Dos itens do conjunto dele Também acho muito legal Tem aí o item, né Que se parece muito Com o Morty Que é picareta E tudo mais Enfim, né Eu sei que tem muitos fãs De Rick e Morty Principalmente aí No mundo todo, tá ligado Tipo, não é só no Brasil Que tem fãs dessa série No mundo todo Então, com certeza A galera gosta muito Desse personagem E vamos combinar também, né Que a skin, tipo Do Rick O estilo dela Ficou muito legal Muito parecido com o estilo Aí da skin da Alexa, né Que foi lançada Na quinta temporada Que o pessoal também Era errado, né O pessoal ia gostar muito Tá aqui então, né Comprovando nessa votação A skin é disparado Mas bem votada Aí por vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Aqui do resultado Se você esperava Que alguma skin Ia ter mais votos Ou alguma skin Que você gosta muito Não teve tantos votos assim Enfim, né Fica à vontade Para deixar nos comentários A sua opinião Sobre o assunto aí Das melhores skins Do passe e batalha Dessa temporada 7 E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro, né Também mande pros seus amigos Aí que adora, né Saber os vídeos de listas Que eu trago aqui no canal De votação Para todo mundo ficar ciente Aí na opinião, né Geral da comunidade Em relação às melhores skins Aqui do passe e de batalha Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau